Boa madrugada amanhã, é uma alegria estarmos mais uma vez nesse devocional. Ontem oração, quero fazer vários devocionais de oração, tem sido maravilhoso, pessoas sendo curadas, abençoadas, tem ligado muito meu coração, de ver como Deus faz e pode fazer coisas tão grandes na nossa vida. Quero compartilhar com vocês o momento sublime de Paulo, quando ele diz, a mim, ninguém me julgue, nem eu mesmo me julgo e me julgo o Senhor. Nós estamos em momentos difíceis, momentos de julgamento, de prejuízo moral, de aproveitadores, como temos muito no meio do evangelho também, pastores correndo atrás de pessoas de outras igrejas, sem um tipo de escrúpulo ou moral, pastores lutando por ovelhas como se fosse posse ou dono, uma coisa nojenta, prosperidade imperando, eu acredito em prosperidade, mas como propósito divino, acredito em prosperidade, que quer dizer corpo, homem e espírito, espírito bem, alma bem, corpo bem, uma prosperidade financeira lucrativa, já que a igreja, a Bíblia diz que isso aconteceu, a Bíblia diz, haverá um tempo que farão de vosso negócio, e é o que estão fazendo, doutrina da prosperidade e outras doutrinas demoníacas, tomando o coração da igreja de uma forma tão grande, tão veemente, tão absurda, que às vezes até atrapalha o coração daqueles que querem fazer as coisas com ordem e com decência. Muita portar de dedo, esses dias eu tive que tratar um caso muito difícil, de uma pessoa muito próxima, com problemas, e a tratamos de casos assim todos os dias da nossa vida, de pessoas com carinho, pessoas com problemas, e amigos, e amados, e vemos como por trás disso sempre existem aproveitadores do rebanho, pessoas que tentam trabalhar na fraqueza de uma pessoa, pessoas que tentam trazer uma palavra de desordem, são como Absalão, que seria Absalão, filho da paz, mas são como os filhos do diabo que ficam na porta do palácio, dizendo, se eu fosse o rei, tomem cuidado, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Batista, você que é presbiteriano, você que é palavra de vida, CVC, honra seu ministério, honra sua congregação, tome cuidado, às vezes a gente não está num momento ruim e vai visitar uma congregação, ou a gente não está num momento ruim e recebe uma palavra, e acha que aquilo vem de um salvador, né? Eu tenho até um querido, pessoa que até gosta dela, que todas as coisas que ela faz na congregação dela, faz marcando as pessoas da nossa igreja, quando ela vai pedir recurso, ela faz marcando as pessoas da nossa igreja, quando ela quer ir, eu dou muita risada, porque são pessoas travestidas de caráter, pessoas que eu até gosto, não estou falando de mim, não, estou falando no geral, cuidado com o julgamento precipitado, não aceite a concessão contra o presbítero, sem duas ou três testemunhas, cuidado com as coisas que se diz, que se falam, com os amigos, com as ovelhas, com os irmãos de fé, cuidado com aqueles que estão em nossa volta, cuidado com aqueles que podem ficar pelo caminho, por uma palavra maldita, mal falada, ou por não suportar um julgo ou julgamento, quanto a mim, ninguém me julga, e nem eu mesmo me julgo, me julgo o Senhor, Paulo fala, nós sabemos o que é militar na carne, nós sabemos o que é lutar contra a carne, nós sabemos o que é isso aqui, o corpo dessa morte, no evangelho não há bom, não há heróis, não há especiais, vamos parar com essa mentira do evangelho, de homens de Deus, que são superpotências espirituais, que tem uma visão tridimensional, que os anjos voam ao redor da cabeça deles, só eles sabem da verdade, e parece que as pessoas sérias, são jogadas ao léu, não, cuidado, cuidado com os aproveitadores do rebanho do Senhor, e não fala da palavra de vida, fala da palavra de vida, da Senhora é Deus, da Presideriana, da Batista, da CVC, da Crista Resposta, da Crista é Vida, enfim, de todos aqueles que em todo lugar, estão deturpando a palavra de Deus, Judas fala que são nuvens sem água, levadas por sua própria sujidade, que Deus abençoe a tua vida, pai, dá força ao meu irmão, que não se deixe entregar ou enfermar, pelo ouvido, pelo coração, por coisas malditas ou mal faladas, mas que eles possam estar guardados em ti, possam estar debaixo da tua bênção, possam estar debaixo do teu carinho, debaixo da tua graça, e fortalecidos, que não fiquem se julgando, nem julgando aos outros, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará, fica conosco, nos abençoe e guarda, em nome de Jesus, Deus abençoe você, e a tua família, em nome de Jesus.